Ah, isso Vem aí, Kawakami Aí Que ótima massagem pra começar um episódio Eu precisava muito dela Pra poder sair com outra garota Ahn, quer dizer Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio De Persona 5 E parece que agora Uh, nós podemos maximizar o Kovodos Kota Kame Se eu já quiser Tá, eu não quero isso agora, na verdade Deixa eu ver primeiro se eu tenho outro Kovodos pra maximizar Ok O Kovodos corre e fuma em todo Nossa, eu mal vejo a hora Vamos finalmente maximizar o Kovodos Com ela e fuma em Olá É, é hora da gente fazer coisas Muito românticas Talvez em um lugar privado Provavelmente Tipo jogar show aí Ahn Hum Eu tenho um favor para te pedir Eu quero te dar uma aula em seu quarto Ahn Ok, vamo É sério isso? A gente vai ter... Ela tá indo pro meu quarto Pra gente ter uma aula aqui É 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 que eu só estava sendo usado por adultos. Mas eu sou a pessoa que estava mais à falta. Eu estava desconfident. Se eu só olhassem a minha vida e assustassem minhas habilidades de shogi, eu acreditava que com minhas habilidades, eu poderia se enfrentar a ser tratada como uma idola. Não há nada que eu posso dizer sobre a minha mãe. Você não me abandou. Você me abandou, mesmo depois que você aprendeu sobre os concursos fixados. Agora eu sei o que é encorajador que se sente ter alguém que acredite em você. Na primeira vez, isso foi apenas um negócio. Você me ajudou a desenvolver novos movimentos e eu te dou leções de shogi. Mas antes de eu saber, você se tornou... alguém que eu não poderia fazer sem. Eu não vou mais prestar atenção a todas as críticas. Eu também não vou mais prestar atenção a todo mundo. Por mais que eu acabei de achar todo mundo. Eu não me abandou. Eu não vou mais prestar atenção a todas as críticas. Eu vou mais prestar atenção a todos vocês. Você se tornou um vôo em uma luta de sangue. O seu bonde vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o rosto do seu coração. Você se desperdi para o segredo ultimo da estrela, dando-lhe o poder infinito. Ok. Ok. Bem, então, vamos para a nossa última leitura. Eu realmente espero que você... ...sabe... ...que os fantômeiros encontram minhas leituras útil. Sim. Eu contei com você sobre a minha mãe e então minha mãe mudou. Eu sabia que isso não poderia ser uma coincidência. Se há algo que eu posso fazer para ajudar, por favor, se sabe que você pode me confiar. Eu te apoio em qualquer coisa que você quer fazer. Ei. Ser um herói deve te manter um bom tentando ajudar a todos, certo? Bem, eu não tenho um banho de namorado. Então, por isso, por favor, me deixe você ter você todo para mim. Isso é um bobojack. O amor é lindo. Ah, já é dezembro. Eu deveria ter sabido. Nós temos que agir rapidamente. Ei, ei! Ok, fim do minuto de silêncio. Já rezamos pra podermos pegar a Makoto. Quer dizer, sermos amigos dela. E não importa pra onde eu vá. É só mais e mais rumores do Shiro. Você tá me deixando maluco. A campanha dele contra os Phantom Tivis aumentou muito a sua popularidade. Mas é tudo uma farsa. É, uma farsa. Mais importante. Por que ninguém tá se preocupando com a polícia? Afinal, o grande alvo deles cometeu suicídio quando tava sob custódia. Pô, ele tem razão. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso é um grande escândalo. Não importa como você ponha isso. Eu só estou feliz que eles não revelaram a identidade do Jack em público. Enquanto é isso... Não parece um pouco estranho pra vocês? Ah, agora que você disse isso que é assim... Eles estavam me perguntando a mesma coisa. Eu senti como se... Todo o escândalo envolvendo esse suicídio se acalmou rápido demais. É como se ninguém mais se importasse com isso. Aham. Eles estão paros demais, sendo fanboys do Shiro. Cara, isso não faz o menor sentido. Isso tá assustador pra caraca. É... Eles estão certos. Isso é muito bizarro. O que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Eu não sei quanto a você, mas... Parece que... Uh! Ok. Nós temos um encontro hoje à noite. Mas antes... Eu quero ir para Shibuya. Eu quero ir na loja do UI. Ah, nós podemos completar o cofre das coisas se eu quiser. Mas não. Nós vamos no UI. Eu quero vender algumas coisas que eu peguei no palácio do Shiro. E não dá só eu. Eu ainda não vendi nada, então... Uma grande grana nos aguarda aqui. UI? Eu quero grana, mano. Na vida real também, se possível, mas... Por enquanto, só aqui no Persona. Ok. Eu acho que 382 mil é um ótimo número pra já começar assim. Eu vendi tudo que eu tinha, então... Agora o próximo dinheiro que eu tiver vai ser pra, sei lá... Shadow Negotiation e essas coisas. Eu preciso de muito dinheiro pra poder fazer as fusões que eu quero do nível independente que eu tiver. Então... Por hora, nós temos um encontro com a Taita Kemi. Ah, você soube... Consumir cafeína estimula o seu sistema nervoso central. Você pode não dormir hoje à noite. Ha ha ha! É, é exatamente isso que eu quero, Taita Kemi. Vamos pro LeBlanc. Agora mesmo. Eu não quero dormir. Isso foi absolutamente delicioso. Eu estive aqui uma vez ou dois, mas eu não lembro o café sendo tão bom. O que me lembra. A nova medicina será feita logo. Sua data foi extremamente útil. Por causa do seu tipo de corpo genérico e sua história de saúde. Você foi um ótimo guinea-pig. Eu quero dizer... Participante. Então, obrigada de novo. Por favor, como eu estou fazendo? Estou ajudando? Para suas escapades com os fãntomas de fãs, eu quero dizer. Come on. Você e eu both sabe que você está mentindo sobre precisar preparar para os exames de entrada. Eu visitei Oyemada em caos. Um balão de fortuna como esse poderia ter apenas chegado na mão dos fãs de fãs. E para que isso aconteça quando isso aconteceu... Não é a única conclusão lógica de pensar que você é você? Bem, eu não me importo. O ponto é que sem você, eu não teria sido capaz de completar minha missão. Eu nunca teria terminado a nova medicina, enquanto eu estava sendo deceitado por Oyemada. E eu nunca teria conhecido qualquer das pessoas de fãs. Eu acho que os fãs de fãs salvam as pessoas em me, como os médicos fazem. Então, eu vou sair para você para você. Eu tenho mais medicina de fãs para você. Você é meu irmão, porém. Você vai usar a medicina corretamente, não é? Eu sou você, você é eu. Você tem que transformar uma vã em uma sangue, ó. Você vai se tornar as mãos da rebelião e romper o seu coração. Você tem que se despertar no segredo de morte, oferecendo-se o poder infinito. Power. Alright. Alright. Oi. Você mora, certo? Onde está sua casa? Upstairs? A sua guardia? Então é apenas os dois de nós. Realmente. Então você gostaria de uma exameção direta? Eu acho que eu vou começar com a exameir os olhos. Eu só tenho que tomar meu tempo exameir você. E aí Bom, então! Bom, então vamos lá! O Mementos tem um fim, pessoal, então... Parece que o número de áreas só continua crescendo! É, eu espero não ter dado spoiler pra vocês dizendo que o Mementos tem um fim, mas... Bem, mais pessoas nos conhecem agora. Mas provavelmente não pelo motivo certo. Eu tenho certeza que é só um mal-entendido e podemos resolver isso. Vamos! Vamos torcer para que tudo dê certo com o poder da amizade! Yeah! Ah, tá certa. Além do mais, teremos inimigos fortes. Quanto mais fundo nós formos, nós temos que tomar cuidado. Então... É isso? Essa foi a mini reunião do Mementos? Legal, então... Eu acho que... Eu já posso ir atrás dos meus alvos, não é, Mona? Vamos lá! Então esse é o cheiro do Fukurai. Ele parece super malvado. Bem, ele tem vídeo de pedras inúteis e... Feito lavagem cerebral em seus seguidores. Se deixarmos isso continuar, muitas mais pessoas serão infelizes. Vamos acabar com esse lobo que veste uma pele de ovelha. Ah, queima! Quando tu falou e disse. Adorei sua metáfora, mas... É, eu tenho certeza que ele é só um humano. Vocês não querem tristeza e tragédia de suas vidas, não é? Me paguem, eu posso salvá-los. Me deem seu dinheiro, eu irei fazer sofrerem por infortuno. Você pode até mesmo morrer, cara! Deixa eu te falar uma coisa, o destino pode ser mudado! Ah, você é aquele aprendiz da Maiden? Você é tão ingênuo! As pessoas realmente acham que as Rolling Stones podem salvá-las do desastre que a Maiden preveu para o futuro delas. Mesmo que isso não funcione, qual o problema se faz as pessoas felizes? As pessoas querem ser enganadas, não vê? Eles estão todos desesperados para se sentirem seguros. Ah, cala a boca, Fukurai, isso é uma mentira! Oh, shit. Eu não devia ter irritado ele tanto assim. Ah, tá aqui. Ah, tá tranquilo. Cala a boca, cala a boca! Não deixe entrar no meu caminho da minha salvação sublime! Vocês têm certeza que querem me desafiar? O infortunio cairá sobre vocês! É, manda ver, Fukurai. Eu não tô muito com medo de você, afinal eu tenho um Seth com um One-Shot-Skill pra você. Toma isso! Ok, não deu toda a dança, mas... Oxê, Brain Jack! Não! Não! Ele acertou todos nós! Ok, fuck, isso vai ser muito chato, cara. A gente não vai fazer nada durante três turnos. E ele vai só ficar ganhando bônus e bônus, atrás de bônus e bônus, atrás de bônus e bônus. Droga, não! Fuck! Haruko, qual o seu problema? Por que você foi me atacar? Não, não aumenta o nosso ataque. Não acredito que você acabou de aumentar o nosso ataque. Agora a gente vai se atacar dando mais dano a si mesmos. Oh, shit, não! Droga, não! Yusuke, me desculpa! Fuck, não! Por favor, aguenta firme! Droga, eu posso morrer a qualquer momento nesse estado de brainwash, cara. Ela curou o cara ainda por cima. Lá se vai, minha vida, que eu gastei no one-shot kill. Ai, meu, meu, tô em vazão. Droga. Makoto, por que você foi curar ele? Ah, droga, de novo? Você quer sair da equipe? Quer que eu te limita, Haru? Toma isso de volta, então, sua trouxa. Não, que eu quisesse estar fazendo isso, mas... Acabei me sentindo um pouquinho mais aliviado. Boa, Makoto! Não é como se eu quisesse continuar batendo na Haru. Bem no meu... Bem na minha consciência, eu meio que que ele tá fazendo isso. Mas, enfim, agora que nós conseguimos o nosso controle do nosso corpo de volta, é hora de acabar com esse cara que ele tem fraqueza gelo, já que tem fogo na cabeça dele. Isso faz totalmente sentido. Muito obrigado por isso, Atlus. Agora! Crash chegou o seu filho. Você não vai mais conseguir tentar nos acertar. Eu não sei que você acesse todos nós de novo, que eu acho muito improvável. Eu vou dar uma Karakarn na Makoto só, por garantia, porque assim ela pode dar o Energy Drop de novo, se isso acontecer, que eu acho difícil, mas... É melhor prevenir do que remediar. Agora, pensando que eu teria muito dano, seria... Ela, com o Bufula. Irá conseguir o Wicked nele? Irá ajudar a Laura no ataque. Toma isso, Fuku Rai. Você vai ver que o destino pode ser mudado, sim! Sei que eu consegui te matar, porque você parece ser muita vida, cara. Na verdade, muita defesa. Ahm... Tudo bem. Acho que chegou o seu fim. Eu vou só me curar, só por precaução. Eu não sei todos os skills que essa Shero carrega, então é melhor... Eu não quero ficar repetindo o meu termo prevenir do que remediar. Ele é muito bom pra uma batalha, então... É melhor guardar ele pra outras situações. Agora sim. Tribunal de Ana Haru. Provavelmente... Oh, shit. Ok. Bufula, então... Se deve dar um fim... Oh, shit! What the fuck? Qual o seu problema? Você é aquele cara do... Você é o cheater, por acaso? Ah, ele também errou. Tudo bem, então... Menos mal. Makoto, com você. Pelo amor de Deus, cara. Não erra. É sério. Se você errou, fica bem... Ok. Eu já tava ficando um pouquinho assustado. Se ele errasse, eu ia ficar muito assustado. E agora sim. Yusuke... Deu um fim a ele. É. Eu vou dar o Lord Attack só porque é mais legal acabar com ele no modo da Lord Attack. Mas esse é o seu fim, Fukurai. Me devolve o dinheiro da minha Holy Stone! As a curtain falha... Droga! Eu perdi. Talvez eu seja um natural perdedor Apenas um idiota por aí Eu tinha vindo para Tóquio para me juntar a uma escola vocacional Mas acabei sendo enganado Eu gastei todo o meu dinheiro no que eu pensei que era matrícula Eu estava sozinho, sem esperanças na cidade A polícia apenas riu de mim Aqueles anúncios eram óbvios de golpes Você foi idiota o bastante para cair neles Foi por isso que eu jurei nunca mais ser enganada por ninguém Eu não vou ser mais uma vítima Se tiver que acontecer de novo Eu serei quem estarei enganando Cara Isso te faz feliz por acaso Esse tipo de pensamento Eu nunca pensei muito nisso Eu acho que quando Para para pensar Eu realmente sou idiota Os poderes da Maiden são reais É por isso que eu a trouxe aqui Eu sou o culpado por enganar todo mundo E eu tirei vontade de nós dois termos nos conhecido lá Eu tenho esperado bastante tempo para pedir desculpas Então Eu sinto muito o Chichan Ha! Peguei Uh, um item para você Makoto Eu me pergunto se Chichan era suposto ser Shihaya É claro que era né Mas de qualquer jeito Fukurai parece ter mudado É melhor eu falar com a Shihaya sobre isso Mas não antes De irmos atrás do nosso próximo alvo No Mementos Então essa é a Shihaya do Wakasa Ele é algum tipo de artista golpista né Ahm, sim Ele ataca sozinho Gente idosa Como ele poderia fazer uma coisa tão terrível como essa? Esse homem requer uma mudança de coração Ok, falou e disse Yusuke É hora de abrir essa porta Os Fettel Dibs Eu já ouvi falar muito de vocês Vocês são muito glamourosos né Além disso Por trás dos bastidores Vocês devem fazer muito dinheiro Me conta, como é que vocês fazem isso? Não te coloque na mesma categoria que um golpista como você Enganar gente velha Só para dar dinheiro para você Como uma barca você é? What? Huh? O dinheiro é apenas a taxa que eu cobro por cuidar deles Eu animo eles e escuto toda a conversa fiada deles Eles só ficam falando bobagem sobre como o filho deles é uma pessoa boa Bem, esse filho tem uns pais muito idiotas Você poderia dizer alguma coisa assim dos seus próprios pais? Ah cara, vocês Fettel Dibs já estão me dando uns nervos Sai no meu caminho antes que eu faça vocês saírem Vamos nessa Vamos mona Quer dizer Vamos mona As pessoas dizem que devem seguir os exemplos dos adultos Isso é o que eu tenho feito Ok, minha garra está doido agora Mas cara Eu não vou nem me dar o trabalho de dar um one shot kill agora Você é uma pessoa terrível Então Vou me dar o charge primeiramente Aumentar o meu dano pelo menos 3 vezes Com o charge E seguir o tarukage Eu quero muito Mas muito Te dar literalmente um hit kill Então só por garantir Eu vou aumentar a defesa de todo mundo Para não correr nenhum risco nessa batalha Agora que eu estou me dando buffs Skate wave Holy shit Ainda bem que eu omentei a nossa defesa Senão seria um pouquinho mais Oh shit Nossa Ainda bem que eu omentei a defesa Eu posso Estar tomando um pouco de Perigo aqui Mas Graças a Riffo Mitsogo Eu vou poder trocar de membro No meio da batalha Com outras pessoas Não só no turno do Joker Então Agora o Ryuji É a sua vez de brilhar Você tem o tarukage Mas eu acho que o seu turno já passou Então É Não vai adiantar muito Mas Eu deveria ter trocado a Haru Droga Enfim Eu vou dar o tarukage agora Pelo menos todo mundo vai ter Vai ter dano O suficiente E a Makoto vai ser responsável Por curar a gente No próximo turno do Joker Eu vou ter um dano absurdo Com o charge Aumentando meu critical chance Com o crítico super alto Do one shot kill O dano super alto Do one shot kill E o matar o kaja Eu vou dar um dano Insano Enquanto isso Você Ryuji Deu deathbound Que na verdade Parece muito com O Edge abrindo a porta da verdade Com essas mãozinhas Saindo do chão Desculpa Eu tenho revisto muito Com Metal Alchemist Nos últimos dias Então É Eu vou apenas cuidar do Joker Porque agora Meu amigo Chegou a hora De você sentir a fúria Do Seth Deus dos céus Acabei de criar esse título Pra ele Mas Sinto o dano Do meu one shot kill Aumentado Com o matar o kaja O charge Nossa senhora Na metade da vida dele Estou nesse one shot kill Ok Eu estou muito satisfeito Com esse resultado Eu queria dar um one shot Nele de verdade Mas acho que isso ia ser Um pouquinho mais difícil Eu acabei de refletir E agora Ele só precisa tomar Mais um dano Pra morrer Então Eu não estou muito Preocupado com isso O one shot kill Fez todo o serviço Aqui Junto com o shield da Haru Não mais Bom cara Chegou seu fim Finalmente Eu tenho sido bastardo Eu estava mesmo tirando dinheiro De gente idosa Ah cara É E por mais que você tenha A mesma voz do Ryuji Na minha dublagem Você precisa pedir desculpas Eu lamento Sinto muito É realmente horrível Como você tira A vantagem De pessoas Tão fracas Assim Ah calma O caro E o que você Pretende fazer agora Eu vou visitar A casa de todo mundo Que eu enganei Vou pedir desculpas Para eles Antes de me entregar Eu vou confessar Tudo que eu fiz Para as minhas partes Também Vou pedir desculpas Por ser um filho Tão idiota É Bom que você sabe E agora pegamos Uh Essa roupa É muito boa Tem muita defesa É uma droga Que eu vou ter que tirar O sutiã da Makoto Para colocar ela Ah well É uma pena também Que a roupa deles Não muda de acordo Com o equipamento Que eles estão vestindo Igual em Persona 3 Que tinha alguns equipamentos Especiais assim Você podia colocar As garotas vestindo Uma roupa super sensual Quer dizer Eu acho que tem Um sistema de visual Para isso aqui No Persona 5 Podia ser um pouquinho mais Vocês sabem Do que eu estou falando Enfim Abrimos a porta Olhando isso Em uma grande escala Já estamos no 50º dar Não é? Eu me pergunto Quantos tem sobrando Nós vamos ter que descobrir Com nossos próprios olhos Vamos nessa Ok mona Quer dizer Ok mona Eu ouvi você E agora Depois de tanto tempo Enrolando o Mishima Chegou a hora De irmos para um dos últimos Andares do Mementos